No vídeo de hoje, eu sei que faz um tempo que eu não venho aqui no canal falar com vocês Então, no vídeo de hoje, eu tô vindo aqui pra falar pra vocês que eu acredito que tá chegando o fim desse canal Não tô conseguindo mais gravar, não tô conseguindo mais ter criatividade, não tô conseguindo mais fluir Não consigo mais, não consigo mais segurar essa responsabilidade Tá trazendo conteúdo, sendo que os meus conteúdos nem são bons Meus conteúdos é ou falar mal de alguém, ou falar alguma coisa que tá em alta E eu acredito que vocês não merecem esse tipo de conteúdo Sem contar que, às vezes, eu faço uns vídeos meio merda Falando assuntos que não deveria estar falando com falta de respeito E isso é algo que vem me incomodando muito E eu acredito que se for pra eu continuar com o canal e continuar persistindo nas mesmas merdas É melhor eu parar E tal, porque eu sei que aqui eu sou um exemplo pra pessoas Eu sei que aqui muitas pessoas se inspiram em mim Muitas pessoas me assistem E eu não quero ser um espelho ruim pras pessoas Eu sinto que o que vocês conhecem do Matheus Wang Não é o Matheus do Carmo, que sou eu Esse é o meu nome e tal Matheus do Carmo Tavares Matheus Wang é só o sobrenome da minha família Da parte da minha mãe E eu acredito que vocês não conheçam muito o Matheus do Carmo Que sou eu Sou uma pessoa extremamente antissocial Acreditem se vocês quiserem Não sou uma pessoa muito sociável Não, sempre quando alguém vem falar comigo eu fico tipo Só que, pelo incrível que pareça Eu até sou uma pessoa legal Sabe, eu não sou uma pessoa muito mucorosa Nem muito vingativa Eu sou uma pessoa até que interessante Muita gente elogia muito a minha personalidade De ser uma pessoa até que pensa muito nos outros Eu já me ferrei muito assim Já ajudei muitas pessoas E no final só me ferrei Né, eu morei junto com uma pessoa Durante muito, muito, muito tempo E nesse tempo eu ganhava muito dinheiro do YouTube Mano, vocês não tem ideia do quanto de dinheiro eu ganhava Puta, mano Era muita grana Sério, era muita grana Só uns caixas eletrônicos Muito dinheiro E era muito legal, sabe Isso de dinheiro e tal E como eu tava morando com uma pessoa que eu gostava Então eu decidi Eu abria muito mão das coisas que eu queria Pra comprar coisas que ela queria Então eu fui, gastei tudo que eu tinha e tal E no final, quando acabou tudo o meu dinheiro Essa pessoa me deu um pé na bunda Então se você é uma pessoa Que tá começando a sua vida Saiba que muita gente faz isso aí De tipo, dar o pé na sua bunda Pega as coisas e vai embora Mas tudo bem Não desejo mal pra essa pessoa e tal Tá de boa E é engraçado, sabe Que aqui no YouTube As pessoas tem um ódio muito gratuito de mim Tipo, eu sei que teve aquelas tretas Do plágio lá Que na época Eu fiz mais pela zoeira, né Eu fiz mais pra tipo Me tornar um meme e tal E pegaram, tiraram de contexto e tal Foi uma merda, né Tipo, eu tava errado também Mesmo que não tinha tanta intenção de estar errado Mas foi isso Foi o que deu E hoje em dia o pessoal sempre usa A mesma coisa Tipo, já passou dois anos essa merda O pessoal só sabe me chamar de plagiador Ou coisa do tipo Que nem esses dias eu tinha comentado Sobre aquele cara lá Aquele babaca lá Que roubou o meu canal e tal Mó treta O maluco fez um vídeo resposta Nem respondeu o que eu disse, né Que ele falsificou um comentário Falando o que eu disse Uma coisa sendo que eu nem disse E acredito que se quiserem O cara ganhou mais apoio Tendo feito um crime Do que eu que fui um injustiçado, sabe Sinto esse peso Aqui no YouTube Mano, eu não demonstro fraqueza Mas sabe que eu sou uma pessoa Extremamente fraca Vocês pensam que não? Várias vezes eu chego no banheiro, moleque Cê tá louco Sabe, é muito ruim, mano Isso, toda essa situação e tal Vários assuntos eu já deixei de falar Aqui no canal Por mais que me magoou Por mais que foram pessoas Extremamente lixas Tóxicas na minha vida Nunca comentei E pelo incrível que pareça Essas pessoas conseguem no final Ficar parecendo as boazinhas E ô merda Entendi E acredito muito que foi A imagem que eu construí Em cima do Matheus Wang Ha 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 Né, todo mundo acha que eu sou Um assexual doentio Bom, eu sou uma pessoa Extremamente chata Não tenho vícios Tipo fumar, beber e tal Eu não tenho E me sinto muito velho por isso Porque todos os meus amigos Se acabam nisso E eu sou o único cara Que fica lá Com cara de bunda Sem saber o que fazer Quando tá todo mundo enchendo a cara Esse sou eu Não sou de sair de casa Sou muito de ficar em casa Gosto de jogar Gosto de ficar escutando música Gosto de ficar escrevendo Desenhando Muita gente acha que eu sou Mó metidinho rico e tal E gente Não Não sou Não tenho vergonha de falar Que eu não sou rico Sou uma pessoa Extremamente de baixa renda Tudo que eu conquistei Em algum espaço e tal Foi com a ajuda dos meus pais Só que eu sou uma pessoa Muito simples Um dos motivos também De eu querer terminar com o canal É que eu preciso de emprego Eu preciso de achar um trabalho Porque minha vida não é fácil Se liguem aonde eu moro Pra vocês terem uma ideia Esse Tá vendo É o meu tripé Podem ver que é Total investimento E aqui gente É o meu espacinho Esses galões de água aqui Vou trocar depois Que eu gosto muito De beber água Me hidrata pra caramba E aqui onde eu deixo O meu colchão E tal Eu durmo Onde eu carrego As minhas coisas e tal Que tem a cadeira E ali Tem algumas coisinhas e tal Bem bagunçado Mas bom É isso Eu não sou uma pessoa Que tem coisas Pra ostentar Apenas um brilho lindo No cabelo Se liga Se liga Uso Tóxica Eu sempre vou querer o melhor Porque eu acho Que não vale a pena Você ficar desejando Algo ruim Pra alguém Que queira Algo ruim de você Porque no final Você vai estar sendo Igual Essa pessoa E eu não quero ser Igual a essa pessoa Sei que muita gente Me julga Tem uma Primeira impressão Muito ruim de mim E até entendo os motivos Porque querendo ou não A imagem que eu construí aqui no YouTube Não foi uma das melhores Pra falar a verdade Foi uma das piores possíveis Cara Meu Deus do céu Tipo Qualquer vídeo que eu faço Contando qualquer absurdo De qualquer youtuber Qualquer pessoa que fez alguma merda Tipo o do sushi Lá do TikTok Que ameaçava as namoradas dele E tal Eu fiz um vídeo comentando sobre isso E as pessoas vêm falar Ah um plagiador não tem direito De falar isso E tal Cara Eu peguei aquele vídeo na zoeira Há dois anos atrás Ou seja Foi dois anos atrás Que aconteceu isso Cara Eu não sou perfeito Eu tô muito longe De ser perfeito Eu faço muita bosta Tipo Eu faço muita bosta mesmo Mas enfim É isso gente Hum Foi muito bom esse tempo Que a gente passou juntos Os vídeos merda Que vocês assistiram Cada coisa que eu fiz Aqui no Youtube Que eu não sei Como eu não perdi o canal Mas tudo bem Agradeço a todo mundo Desculpe Todo o mau exemplo Que eu dei Todo vídeo com falta de respeito Por pessoas Que eu sei Que eu já fiz muito isso E é isso gente Eu tô numa fase Que eu quero poder evoluir E poder melhorar Das ideias As duas únicas coisas Que eu nunca vou voltar Atrás da minha palavra Né Que eu disse aqui no canal Foi sobre aquele caso Lá do moleque Que roubou E tal O canal lá E sobre Uma pessoa abusiva Que também Saiu na minha vida São dois fatos Que realmente aconteceu E eu quis Ah A do videogame também Do videogame Que eu tava querendo vender E me roubaram Que eu tava querendo vender Pra poder pedir Minha namorada Em namoro Porque eu não pedi Ela ainda em namoro Oficialmente Só em namoro Tipo Ah O salgadinho Tô Tô me namorando Mas eu quero pedir Ela de verdade Tô ajuntando dinheiro Pra isso Mas é isso gente Ai não me deseja mal Pra ninguém E tal Minha vida É extremamente boa E eu tô feliz De verdade E é isso gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham Entendido aí A mensagem Nunca sejam babacas Sempre tentem melhorar O que vocês podem E nunca tentem Fazer vídeos Pra ofender alguém Ou fazer qualquer coisa Do tipo Sério Não vale a pena Seja você mesmo Tá bom Beijo Tchau